Rapaziada, então, vocês tão pedindo muito pra eu fazer o vídeo do teste da gravidez, né? É isso? Então, eu vou fazer um propósito aqui pra vocês, rapidinho. Nesse primeiro link aqui na descrição tem um canal do meu parceiro, Pedro Curioso. O canal dele é muito bom, rapaziada. Então, bora bater lá 3 mil inscritos no canal dele. Se o canal dele pegar 3 mil inscritos, eu vou tá fazendo o vídeo do teste da gravidez, beleza? É esse vídeo aqui, rapaziada. É esse vídeo aqui, ó. Me depilei com cera. É esse vídeo... Eita, meu Deus do céu, velho. É esse vídeo aqui que vai tá aqui na descrição, beleza? Vai, rapaziada. Tudo beleza com vocês? Rapaziada, no vídeo de aqui, né? Vê um vídeo que é as coisas que todo namorado quer, entendeu? Nós vai aqui demonstrar pra vocês aqui as coisas que todo namorado quer, né? E como sempre, eu que tenho que pagar esse pato, né, amor? Aham. Nós vai falar, vai demonstrar, vai mostrar ação. Sim, mas se for parar pra fazer um vídeo fazendo as coisas que toda namorada quer, você sabe que vai demorar um pouquinho, né? Ah, é, né? Ah, comarela... Bom dia. Tomara que não envolva comida, né, amor? Tomara que dê muito like pra fazer comigo, né, amor? Vai envolver tudo que eu quiser. Tudo. Até se eu quiser um supermachado inteiro, tu vai ter que me dar. Então, né, Samara tá falando aqui, né? Se vocês quiserem que façam as coisas toda namorada quer, entendeu? Vocês deixam o like aqui, né? Bora botar um método like, amor? Bora botar 10 mil, né? 10 mil como sempre. 10 mil como sempre, né? Deixe 10 mil likes aqui, entendeu? Compartilha com os amigos. Então, bora começar aqui esse vídeo, né? Então, né, a primeira coisa, né, que eu gosto, entendeu? Os namorados gostam, não. Eu acho que a maioria vai concordar comigo. Que é o quê, entendeu? É a namorada, entendeu? Eu assisti jogo de futebol com o namorado, entendeu? Que todos com o mesmo time. Não, 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 não. Não gosto do Flamengo. Rapaz, é sério, velho. Eu ia mais, eu ia amar vocês com o meu time do coração, né? Que eu falo mesmo, eu assisti jogo de futebol comigo. Eu ia gostar demais, é, sinceramente. Ai, amor, por que tu não ouvir o Flamenguista? Vai! Vai, toca, toca! Toga lá, vai! 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 Vai, chuta! Chuta! Vai! Iiiiii... Vai, Diego, chuta! Vai, Diego! Vai, vai! Vai, Diego, vai! 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 Chuta! Não! Vai! Márcio Moreno! Chuta! 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 É Codaça! É Coguego! Meu Deus! É Coguego! É Coguego! Ai, que pera de mim, já tá calmo! Ai, tá calor! É Coguego! Chega! Chega! A segunda coisa, você que vai dizer agora. Então, né, a segunda coisa é o quê? Eu acho que o homem, se eu me pergunto pra namorada, assim, em algum momento, entendeu? Que, assim, ah, chega aquele ponto de perguntar se ele tá satisfazendo a mulher na cama, entendeu? Pra ver se a mulher tá gostando do cara na cama, entendeu? Eu acho que todo namorado faz isso. Todo namorado faz isso. Eu posso colocar a parte de responder? Brincadeirinha. Ah! Tô com som, sabia? Ah, e aí, meu? Tô gostando? Essa aqui foi sensacional, velho. Ah, esse aqui foi o melhor que já fiz. Gostou? É normal, como todos. Normal, foi? Uhum. Mas tu gostou? É normal. Não gostou não, foi? Tu me perguntou isso. Eu sempre pergunto, né? Ah, mas esse aqui foi o melhor pra mim, né? Ai! Eu quero que eu gostei, né? E a terceira coisa aqui pra vocês é o quê? A namorada, de vez em quando, sim, começa a dançar, entendeu? Eu, particularmente, eu gosto. Porque Samara começa a dançar assim pra mim, do nada começa a dançar. Eu gosto, tá ligado? Eu mesmo, eu gosto quando Samara faz isso. Qualquer música vai pra gente. Não, de frente ou de costa? De frente. Vai, bebê. De frente, sim? É. Não, vira pra mim primeiro, vai. Quer que eu dança aí perto? É. Ó, a primeira música vai ser a de... Tele, zaga. Tele, zaga, 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 zaga. Ah, que favorável, acho que eu tô dançando. Eu quero. Que música é? Eu acho que eu não sei fazer pra fazer. Eu não sei fazer. Eu só sei tremer. Não quero dançar, não. Vai, não, vai, não, vai, não. Só uma só rodadinha. Vai, vai. Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto. E por último, né? É, é uma coisa que eu amo assim. É bom demais, né? Ah, que não seja muita coisa. Deixar ele louco, entendeu? A mulher não quer se beijar o cara. Não pode ser, por exemplo, ah, hoje agora eu vou fazer, entendeu? Pode ser improvisar, entendeu? É bem melhor, né, não? Improvisar. Zinho, eu quero que tu faça coisinha pra mim agora, vem. Uma coisinha, vem. Beijo me assusta, eu gosto. Samara que tá com sono, né, Samara? Dá um beijo, vai. É beijar, não é pra morder, não. Você é quando eu começo, eu não sei parar, né? É pra eu beijar, vai. Ai, sim. Ai! Ai! Passa uma, passar uma agora, vai. Ai, Samara! O que foi? Bota do lado, não sei o que faz coisinha. Não sei não, pô. Beijo. Isso. Você gosta, né? Isso. E, gente, pra vocês que estão comentando dentro do comentário, falando sobre o meu cabelo, que tá muito quebrado. É o seguinte, gente. O meu cabelo, depois que eu pintei de loiro, não foi? Uhum. Ele estragou bastante. Aí eu quis pintar de outra cor, só que não deu certo. Acabou ficando uma cor que eu não queria. Aí eu tive que pintar de novo, depois pintar de novo. E acabou que o meu cabelo ficando ressecado. Só que pra ele ficar, assim, bonito como era antes, eu teria que cortar. Só que eu não quero cortar agora, porque eu não gosto de cabelo curto. Aí eu tô esperando ele reconstruir. Tô esperando ele ficar com mais vida, pra eu poder pintar novamente, que já tá saindo a cor. E eu poder cortar ele um pouco. Então não julguem. Fique dizendo que eu não cuido do meu cabelo, porque a mão sabe que eu cuido, né? É, cuida demais. Duas vezes a semana eu tô cuidando do meu cabelo. Se eu pudesse cuidar todo dia, eu cuido do meu cabelo, porque ele realmente tá assim. Mas ele vai melhorar, porque ele tá crescendo. Aí quando ele tiver um pouco maior, eu posso cortar mais ele. Então não fique julgando as pessoas pelos que vocês não sabem. É só isso que eu tenho pra dizer. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o like. E comentem aí nos comentários se vocês querem mais vídeos desse tipo aqui no canal. E como sempre, eu tô fazendo a abertura. E como sempre, eu tô fazendo a abertura sozinha. Porque a mão me deixou só. E lembrando a vocês que a gente sempre tem uma meta de like nos vídeos. Então se vocês quiserem que a gente fosse mais desse tipo, deixa o like. E também ativa o sininho pra poder receber as notificações. Um beijo!